Nessa linda e gloriosa manhã, eu quero saudar os amados irmãos e as amadas irmãs com a mais perfeita, doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nessa manhã eu quero deixar uma mensagem para vocês. No livro de Isaías, capítulo 61, verso 1, nos diz assim As boas novas da salvação O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados A pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se clamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os deantes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos estrangeiros, serão os vossos lavradores e os vossos vinhadeiros Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vós chamarão ministros do vosso Deus Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar de afronta exultareis na vossa herança Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria Porque eu, o Senhor, amo juízo e odeio iniquidade do roubo Dar-lhe-ei fielmente a sua recompensa e com eles farei aliança eterna A sua posteridade será conhecida entre as nações Os seus descendentes no meio dos povos Todos quanto os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor Regozijei-me-ei muito ao Senhor A minha alma se alegra no Deus Porque me cobriu de vestes de salvação E me envolveu com o manto de justiça Como noivo que se adorna deturbante Como noiva que se enfeita com as suas joias Porque como a terra produz os seus renovos E como o jardim faz brotar o que nele se semeia Assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor Perante todas as nações Aleluia Jesus, glória a Deus Louvado e agradecido é o nome do Senhor Eis aqui esta linda mensagem Que encontra-se no livro de Isaías Ao qual o Senhor nos deixa uma mensagem bem clara De bênção, de prosperidade, de salvação Aleluias, glória a Deus Deus tem tocado no meu coração Deus tem falado comigo Para mim levar a mensagem do Senhor Então, nada melhor que colocar aqui no canal Onde muitas pessoas possam ouvir Quantas pessoas às vezes estão em casa Ali triste Angustiada Aleluias, glória a Deus Procurando uma palavra Procurando um entertimento Procurando algo na internet Muitos poderão se deparar Com um desses meus vídeos Com uma dessas minhas mensagens Com uma palavra de conforto Que vai ajudar o seu coração E esse é o meu desejo É levar a mensagem àquele que precisa Glória a Deus Aleluia Jesus Muitas vezes A gente passa por uma situação Muito difícil Quantos que estão desempregados Vendo sua família Vendo seus filhos Passar fome Quantos que estão Num leito de dor Num leito de enfermidade Em um hospital Muitos até desenganados Pela medicina Quantos tem um familiar no hospital Está lá angustiado Por eles Aleluia Jesus Quantos que sofrem Aleluias Quantos que estão longe Da família Em outro estado Em outro país Em outra cidade É quanta guerra É quanta fome É quanto desemprego É tanta violência É tanta coisa acontecendo No nosso mundo Quantas famílias Em que pais Estão brigando Com os filhos Filhos com pais Irmãos com os irmãos Aleluia Jesus Aleluia Jesus Mas tudo isso é cumprimento Da palavra do Senhor Onde Deus fala Que quando esses sinais Todos acontecessem Seria o fim Estaria próxima A vinda do Senhor Aleluia Jesus Mas Jesus Mas Jesus nos promete Coisa boa Para aquele Que reconheceu O Senhor Jesus O Jesus Cristo Vivo Que morreu Na cruz do Calvário Para que pudéssemos Ter direito A salvação A vida eterna Ao perdão Dos nossos pecados Aleluia Jesus Glória a Deus Jesus morreu E ressuscitou E subiu ao céu E disse que voltaria Outra vez Para vos buscar Buscar um povo Bom Zeloso De boas obras Aleluia Jesus Não dá pra gente Viver Com um pé no mundo E com o outro em Cristo Não dá pra gente Querer as bênçãos Do Senhor E querer O mundo Aleluia Jesus Porque tudo que tem aqui É passageiro Aleluia Jesus A diversão A farra A bebida Tudo isso De nada Nos adianta Jesus não quer Só o nosso coração Jesus quer O nosso corpo A nossa alma E nosso espírito O Senhor quer Que sejamos Puro Limpo Porque somos Templo E habitação Do Senhor Glória a Deus Aleluia Jesus Jesus quer Habitar em nós Que fazer morada Em nosso coração Mas Jesus Não habita Em templo Sujo Aleluia Jesus Glória a Deus Nesta manhã Eu peço a você Levanta a sua mão Em um ato De fé Reconhece Jesus Como salvador Da sua alma Aleluia Jesus Glória a Deus A palavra do Senhor Diz Vinde a mim Todo aquele Que está cansado E oprimido E eu vos Aliviareis Aleluia Jesus Jesus promete Dar descanso As vossas almas Glória a Deus Aleluia Não procura Não procura As amizades Do mundo Não procura Consolo Em homem Em mulher Em amigo Em amiga Porque na hora Que tudo está bem A gente está rodeado De amigos Mas na hora Que a gente precisa Onde está Os nossos amigos Nesta hora Somente Jesus O nosso amigo Fiel Está ao nosso lado Nos dando força Aleluia Jesus Ele é o nosso consolo Entra no teu quarto Fecha a porta Dobra os teus joelhos E fala com o Senhor Ele vai te ouvir Aleluia Jesus Ele vai te socorrer Glória a Deus Aleluia Louvada e agradecida É o nome do Senhor Eu já estive Em situação difícil Eu já estive Lá no fundo do poço Eu já estive Até desejando a morte Achando que não tinha Mais solução Para mim E hoje Eu estou aqui Cheio de fé Cheio de esperança Aleluia Jesus Não só para mim Mas também Distribuindo Um pouco Do meu conhecimento Um pouco Da minha experiência Um pouco Do que eu passei Com vocês Eu quero dizer Que sim Que Deus Tem a solução Para você Deus tem a solução Para o teu problema Aleluia Jesus Chegue a Jesus Aleluia Jesus Chegue até o Senhor Fala com Ele Conta as suas aflições Diz para Jesus O que é que tu precisa O Senhor está pronto A te ouvir Aleluia Jesus Te ama Ele morreu por ti Aleluia Jesus Como é que vamos ter A bênção do Senhor Se não temos contato Com o Pai Aleluia Jesus Se não termos Intimidade com o Senhor Glória a Deus Oh meus irmãos amados O Pai está ali Chamando o Filho Vem Filho Vem para a casa do Pai O Senhor está de braços Abertos para te receber Aleluia Jesus Glória a Deus O Pai nunca deixa Um filho na mão Aleluia Jesus Você que está longe Dos caminhos do Senhor Está longe da casa do Pai Retorne o mais depressa possível Não deixa que o inimigo Trague a sua alma Porque o inimigo Veio para roubar Matar e destruir Mas Jesus veio Para te dar vida E vida com abundância Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Jesus Não deixe que o inimigo Trague você E a sua família Porque o que ele mais deseja É ceifar as almas Sem Cristo Sem salvação Mas Jesus Ele não morreu em vão Ele não morreu em vão Na cruz do Calvário Ele não derramou Seu sangue inocente Em vão Por nós Então Eu te convido Procure uma igreja Mais próxima Da sua casa Se eu chegue ao Senhor E ele vai mudar Esse cativeiro Ele vai virar Muitos vão te olhar E vão dizer Como foi que ela conseguiu Como foi que ele conseguiu Sair de lá Como foi que ele conseguiu Se reerguer Muitos Te olham E não dão nada Por você Mas você É uma joia preciosa Do Senhor Você é uma bênção Do Senhor Aleluia Jesus Hoje mesmo Se volte para Cristo Aleluia Ele tem coisas grandes Para você Ele tem O futuro Para ti Ele escreve Uma história linda Para a tua vida Aleluia Jesus Ele sonhou Coisas grandes Para você Viva os sonhos De Deus Aleluia Jesus Glória a Deus Meus amados irmãos Minhas amadas irmãs Receba Receba Esta palavra Em nome do Senhor Jesus Em seu coração Deus vos abençoe Acompanhe os vídeos Aleluia Jesus Que eu vou colocar aqui no canal Lindas mensagens Inspiradas por Deus Para você Aleluia Jesus Curta os louvores As mensagens As orações Glória a Deus Aleluia Jesus Mas antes de eu encerrar Este vídeo Eu quero fazer Um minuto De oração com você Feche os seus olhos Aí onde você está Liga o teu pensamento Ao céu E ore comigo Glorioso Deus Maravilhoso Pai Deus de poder Deus de maravilha Senhor Aqui me coloco Na tua presença Senhor Santa bendita E maravilhosa Senhor Aleluia Jesus Oh Deus poderoso Eu sou tão pequenininha Senhor Eu não sou nada Jesus Mas tu és grande Senhor Oh Deus poderoso Eu te apresento Cada pessoa Senhor Que está assistindo Este vídeo Que está orando Comigo Pai Eu não conheço A situação Dessa pessoa Mas o Senhor O conhece Senhor Eu peço a ti Senhor Nesse instante Visita Pai Visita cada um Senhor O Senhor sabe O que cada um Necessita Eu não sei Antes mesmo De vos pedir Deus O Senhor já sabe O que cada um Vai te pedir Senhor Aleluia Jesus Eu peço Senhor Intercede Pai Olha para esse lar Para essa família Para essa pessoa Senhor Aleluia Jesus Vai te encontrar A necessidade De cada um Meu Deus Aleluia Jesus Olha para o íntimo Do coração De cada um Meu Pai Vai abençoando Meu Deus Abençoa esse lar Essa família Senhor Abençoa Senhor Jesus Os familiares Dessa pessoa Meu Pai Oh Jesus querido Jesus maravilhoso Entra com a tua providência Divina Senhor Entra Senhor Vai solucionando Esse problema Que para ele Que para ela É tão impossível Mas para ti Não é Senhor Porque o Senhor É um Deus Que operou no passado E opera ainda hoje No presente Senhor Aleluia Jesus O Senhor É um Deus De milagres O Senhor É um Deus De amor O Senhor É um Deus De misericórdia Senhor Oh Jesus querido Jesus maravilhoso Quero também Agradecer Meu Pai Pela minha vida Pela minha família Quero agradecer Senhor Jesus Pelo meu alimento Meu Pai Quero agradecer Por tudo Jesus Por cada livramento Meu Pai Pelo teu amor Pelo sacrifício Pelo sacrifício De cruz Senhor Jesus querido Fica conosco Abençoa o nosso dia Pai Aleluia Jesus Ouve o nosso clamor E a nossa súplica Certo estou Senhor Jesus O Senhor está ouvindo Senhor Muito obrigado Jesus Aleluia Senhor Glória a Deus Amém Amém Senhor Jesus Queridos e amados irmãos Diga comigo Glória ao Pai Glória ao Filho Glória ao Espírito Santo Mas graças a Deus Que já nos deu a vitória É o nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Se Deus é por nós Quem será contra nós O sangue de Jesus tem poder Amém Deus abençoe meus amados irmãos Fico com todos Na paz do Senhor Jesus Amém